Esse acontecimento reverbera então Desde o entornamento daquele menino de nome Pedro Que seguia o bando Inclusive eu tenho até a gravação em áudio ainda disso Qualquer dia eu boto uma foto dele E coloco pra vocês ouvirem Amigos do Cangace na Literatura Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo Uma felicidade muito grande Hoje está aqui na minha cidade Itabaiana E para gravar um programa Em comemoração aos 10 anos Do grupo Itabaiana Grande Vou deixar até na descrição aqui Para vocês seguirem E também vocês seguirem aqui O nosso canal Cangace na Literatura Que é muito importante Se inscreve, não custa nada você se inscrever Você está aqui assistindo Quer dizer, bate 500 mil visualizações E aumenta 10 inscritos Isso é estranho, né? Então, gostaria muito, muito Deixe seu like, comente e tudo mais O que é que a gente veio falar aqui hoje? De algo que eu já vinha segurando um pouquinho Quem já leu o livro Zé Baiano Quem quiser comprar o livro Zé Baiano também Deixa aqui na descrição Ele fala sobre duas coisas A primeira é que Lampião nunca entrou aqui na cidade de Itabaiana E isso é importante entender Ele nunca entrou na sede da cidade de Itabaiana Então, o que é que acontece? Mas nos povoados E até aqui a região que eu estou Que é do sítio Porto Chegou a vir Chegou a chegar Aqui tem um antigo açude Vou colocar inclusive foto aqui pra vocês verem Era um antigo açude Onde os cangaceiros acabavam passando aqui na região E vindo Enchia seus cantins e tudo mais Na época que era longe lá do centro Aqui já é quase Na saída pra coisa aqui A antiga BR-235 Aquele trecho que corta Entre a universidade E a atual BR-235, né? E tem muita gente curiosa também É normal Então, eu vou ler um trechinho Aqui do livro Quem tem o livro Zé Baiano Quem tem o livro Zé Baiano Pegue ele aí Que é importante Vamos lá Vou esperar um pouquinho Você pega o livro Zé Baiano Pra acompanhar a leitura Diretamente com a gente Inclusive onde nós estamos aqui Era o antigo açude antigamente, né? E tem o antigo matadouro Você lembra do Ninho? Matadouro antigo? Matadouro hoje Aqui tem um postinho, né? É o postinho ali? É o postinho, né? Então Ó É que aqui é Interlagos, viu? Não se preocupe não Com a zoada aqui de moto Que é bem colocado Ó A visita dos primos Zé Sereno vinha sendo perseguido Sem trégua Pela volante de Baltazar Este agora Morando em Ribeirópolis No ano de 1935 A volante é oficializada Pelo gabinete militar Do governo estadual Chefiada por ele É montada para combater As excursões De Zé Baiano Que se aproximava de Cruz do Cavalcante Sem, contudo, investir No arruado reduto do Cearás Que é, no caso, minha família O Cearás O aparecimento Destes grupos armados Foram por civis Formados por civis E se tornaram comum Em várias cidades do Nordeste Já que Lampião Dividia o bando As volantes Seguiam a mesma tática Para melhor ação As notícias eram que Desde o sequestro Patriarca do Cearás Em 1930 A população se armara E se preparara Para algum ataque Por esta razão Nenhum outro Outra vez O local foi saqueado Então, o que é que acontece Na página 176 Do livro Zé Baiano Da segunda edição Aqui Então, o bando de Lampião Ele agia na região Entre o Ribeirópolis Alagadiço E a partir de 1934 Até 1936 O bando de Zé Baiano Agia aqui Pela região Ok? Ó Com a entrada do primo De Zé Baiano Mané Moreno No cangaço O bando de Sereno Às vezes ficava escondido Perto de Maranduba Seguindo até Serra Negra E ambos Passando algumas temporadas Com o primo Zé Baiano No Alagadiço Houveram alguns Desentendimentos Entre os primos Pois Zé Baiano Queria Em definitivo Unir os grupos Novamente Mas isso não foi possível Pois o único Que poderia fazer tal ação Era o próprio Lampião De tempos em tempos Numa dessas visitas Prolongadas A Zé Baiano Se passaram A algumas ações Interessantes Era 22 de fevereiro De 1935 Numa sexta-feira E os grupos Que estavam reunidos Na fazenda De Zé Baiano No povoado Lagoa No Pinhão Estavam em debate Se invadiriam Em Itabaiana Ou a vila de Ribeirópolis Ficando na dúvida Mas a Zé Baiano Interviu De forma muito educada E prometeu Fornecer O que eles precisavam Mas mesmo assim Zé Baiano Queria entrar em Itabaiana Deu a palavra A Zé Baiano Que não maltrataria O povo do lugar Apenas queria conhecer A feira local E fazer alguns negócios A feira local Daqui ela Vou botar até umas fotos Da feira antiga Ela Acontecia no Largo De Santo Antônio Hoje é entre O Mercado Zé de Benvenuto E a E o G Barbosa Aqui na região Do povo Existia uma casa Uma casa Que ficava no alto Hoje é a universidade Eu tenho algumas fotografias Que eu vou estar colocando Para vocês E dessa casa Dessa casa Muitos acabavam Se armando Para proteger A cidade Já que era Basicamente A entrada Do sertão Aqui Vindo da região De Carira De Jeremoabo E dessa região Mas olha o que é interessante Na década de 20 Esta região Foi bastante visitada Por cangaceiros Principalmente Para abastecer Seus cantis E moringas No tanquinho de pedra Ou com algum chamado De açude velho Que é justamente Onde a gente está aqui Era um tanque arredondado Que tempos depois Ao seu lado Foi construído Um matadouro No final da década de 40 Várias pessoas Acho que foi em 49 Várias pessoas Relataram a presença De tropeiros Viajantes Moradores da região E cangaceiros Se abastecendo dela Os moradores Do casarão Usavam águas Águas Para diversas atividades Como lavar roupa Beber e tomar banho Então assim O Da família de Melquides Que inclusive Também era a família De Zeca Mesquita Ficavam lá No casarão E acabavam Usando esse tanque aqui Muita gente Vocês que são de Itabaiana Devem conhecer Esse tanque aqui Eu até boto a foto No álbum De Sergipe De 1920 Tem uma foto dele Tem uma foto dele Em breve estarei fazendo Um antes e depois Do álbum E aí vocês vão Entender o que eu estou falando Os anos se passaram Lampião não invadiu O centro urbano de Itabaiana Vindo do saco do Ribeiro Vindo do saco do Ribeiro Daquele 21 de abril De 1929 Ou seja Saco do Ribeiro Era De Itabaiana No caso Ribeirópolis Hoje Aqui perto Então assim Lampião esteve lá No dia 21 de abril De 1929 Em Ribeirópolis Ocasionalmente Esteve em Itabaiana Estive no povoado De Itabaiana Na época Ó Aí por volta Das 9 da manhã De um sábado Lá né O menino Chega correndo Até a casa Da fazenda E anuncia No caso Aqui Onde é a universidade Zé Zé Melquires Zé 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 Tem cangaceiro Na feira Itabaiana Falei até com eles Mas como tu sabe Menino O povo está contando É Zé Baiana E mais 3 Eles não fizeram nada Estão a cavalo Mas o povo está com medo Obrigado pela notícia Avisou aqui É o Zé Melquires Quem me passou as informações Aqui Foi a própria criança Claro Com a sua idade Adulta Já Um senhor de idade E me passou essas informações Aqui ó Zé Baiana fez algumas compras Recebeu dinheiro De alguns fazendeiros Vindo da região do Alto Coqueiro Que é atualmente Muito bonita Mas ao norte E fez a barba Estando em sua companhia Demudado Manoel Morenes É sereno Os volantes foram avisados A não atacar Já que Lampião Poderia estar por perto E não queria causar Nenhum alvoroço Com o povo Aqui em Itabaiana Inclusive Existia o quartel Aqui da região E os volantes Acabavam ficando aqui Nesse trecho Vou botar até uma foto Para vocês verem Tudo corria tranquilo Não era incomum Homens armados E encourados Visitarem as feiras Portanto O grupo se misturava bem Cumprimentavam Cumprimentavam os que passavam E se dirigiam Até o fundo Da igreja matriz Onde havia um bilhar Na rua do sol Vou botar uma foto Aqui da rua do sol Para vocês verem Manoel Moreno Muito jovem Pega uma garrafa De cachaça E bebe Com alguns Que estavam A frequentar no espaço Retira dinheiro E paga Todos ficaram abismados Passaram no outro bar De nome Bar Seleto Olha o nome do bar Mas apenas pessoas Chegavam a porta Para vê-los passando Esse acontecimento Reverbera então Desde o entornamento Daquele menino De nome Pedro Que seguia o bando Inclusive Eu tenho até a gravação Em áudio Ainda disso Qualquer dia Eu boto uma foto dele E coloco Para vocês ouvirem Que seguia o bando Como uma sombra Um menino Pequeno Que correira Para avisar Melquias Minutos depois Zé Baiano Senta numa pedra Perto do seu cavalo E chama o menino Vem aqui moleque Como é que te chama Pedro Meu nome é Pedro Toma essas moedas E vai dar um recado A Dorinha Tu conhece ele No caso Dorinha É o Daniel Dória Aqui todo mundo conhece Ele mora na praça da igreja Do lado da Intendência Que é a prefeitura Diz a ele Que não vou molestar Ninguém aqui Fique tranquilo E nossa cor Tá de pé Tu se lembra do recado Oxe É pra já Passa as moedinhas pra cá O menino Pega as moedas Assim que Zé Baiano Afaga sua cabeça E ele sai disparado Pelo beco da rua Rua da Vitória Adentra na rua do Cisco Rua do Cisco Que é a 13 de maio Que havia um cinema Que era o do Zeca Mesquita Pega a lateral Da atual prefeitura E chega A casa de Otoniel Da Fonseca Dória E dá o recado Este fica tranquilo E se dirige de carro Até o quartel Pedindo calma E dizendo Que eles iriam embora Logo sem causar dano Estavam garantidos Abrindo um adendo Eu não vou ler esse adendo Aqui Quem tiver o livro Lê As horas foram passando E todos na casa do porto Que é onde nós estamos Ficaram em prontidão As armas foram colocadas Nos buracos Inclusive tem algumas fotos aéreas Aqui da década de 80 Vou colocar pra vocês verem Que é de Valmi Grande Valmi Eles esperavam Alguma reação Dos cangaceiros E lá se vinham Os quatro cavaleiros Do apocalipse Em seus cavalos Viam chegando Olhando o caminho Armas pequenas Nas mãos E pareciam muito atentos A qualquer investida Havia uma estrada menor Que saia da estrada principal Eles pararam na entrada de baixo Ficaram de olho na casa no alto Nem suspeitaram O que poderia acontecer com eles Pararam na entrada da casa Conversaram um pouco Fumaram um cigarro E continuaram sua marcha Sempre de olho Para o poente A família se acalmou E as coisas se resolveram Os cavaleiros beberam água No tanque Deram água aos animais E partiram a galota Em direção a São Paulo Que é a atual Freipau Na casa Dizem que tinha As chamadas torneiras Que eram buracos na parede E o pessoal estava armado Justamente Acompanhando Todo o percurso Aqui dos cangaceiros E essa foi uma das Das excursões de Zé Baiano Aqui na feira de Itabaiano Dizem que ele esteve outras vezes E também em Ribeirópolis Inclusive em Ribeirópolis Ele mandou chamar o O que já tinha sido prefeito Se era prefeito na época Em 1935 Acho que sim Que era o Felino Bonfim E aí mandou chamar E fez algumas fotografias Extremamente clássicas Em 1935 Se não me engano Dia 22 de junho Em 1935 E são fotos que são citadas E colocadas em muitos E muitos livros Inclusive Aqui no livro Do Zé Baiano Está aqui o livro Quem conhece Está aqui Demudado Manoel Morano Do Zé Sereno Zé Baiano 18 de maio De 35 Fotos de Felino Bonfim Está aqui As fotografias Que são Extremamente importantes Então gente É isso Feliz aniversário De 10 anos Do Da página Do Cangaçã Literatura Não Cangaçã Literatura Nós fizemos 4 anos agora Do Itabaiana Grande E trazendo um pouco Aqui do conhecimento Para vocês Valeu gente E só Mostra um pouquinho O trecho Para vocês Verem Se vocês gostam Aqui É isso Aqui Ainda alguns trechos Foram construídos Não tem nada construído E acaba Ainda parecendo Como De antigamente Valeu gente E corta E atroz No Não tem nada Não tem nada E não tem nada Não tem nada Quero Obrigado.